Hoje eu vou ensinar você trabalhador a fazer o cálculo de quanto você tem para receber na sua primeira parcela do 13º salário que será pago neste mês de novembro de 2021. Este é o tema do nosso vídeo de hoje. Fala meus queridos, sejam todos muito bem-vindos em meu canal. Quem fala é Rodrigo, sou advogado trabalhista. Hoje eu vou ensinar você trabalhador a fazer o cálculo do seu 13º salário. Vou trazer aqui 4 exemplos práticos de como é feito o cálculo do seu 13º salário. E se você ficar comigo até o final, você vai conseguir fazer esse cálculo e vai conseguir saber qual é o valor estimado que você tem para receber. Se esse conteúdo for relevante para você, for importante, se inscreva no canal, deixa o like. Quer conhecer melhor o nosso trabalho, nos acompanhe no nosso Instagram, arroba Galatia de Advocacia. Sem mais conversa, vamos para o conteúdo. Pessoal, pagamento da sua primeira parcela deve acontecer entre o dia 1º de fevereiro até o dia 30 de novembro deste ano aqui de 2021. Logo, se você trabalhador fez a antecipação do seu 13º salário, da primeira parcela do 13º salário, você pode conferir o valor pago. Agora, presta atenção, você trabalhador que ainda vai receber, eu vou te ajudar aqui a calcular como é que vai ser esse pagamento dessa primeira parcela. Trouxe aqui 4 exemplos práticos. A primeira observação é que nessa primeira parcela não incide INSS, imposto de renda. Então, é um valor um pouco maior do que a segunda. Vamos aqui para os casos práticos. Pessoal, vamos começar aqui com o seu João. O seu João, ele foi admitido na empresa no dia 1º de fevereiro de 2021. O salário bruto dele é R$3.000. Bom, se ele foi admitido no dia 1º de fevereiro de 2021 e o salário bruto é R$3.000, se nós fizermos o cálculo de mês a mês, ele trabalhou no ano de 2021 11 meses. Por que 11 meses, Rodrigo? Só você fazer o cálculo. Fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Logo, 11 meses de trabalho no ano de 2021. Eu trago até aqui a observação. Trabalhou normalmente até dezembro. Beleza. Como é que vai ser o cálculo da primeira parcela aqui do seu João, nesse caso hipotético que você, trabalhador, vai ter que fazer para poder saber quanto que você tem para receber? Pessoal, vai pegar o salário bruto do seu João e você, trabalhador, vai fazer a mesma coisa. Qual que é o salário bruto dele? R$3.000. Então, eu vou pegar aqui R$3.000. Eu vou dividir o R$3.000 por 12. Por que 12, Rodrigo? Porque o cálculo do décimo terceiro, a divisão do décimo terceiro é sempre por 12, porque o ano tem 12 meses. Então, eu vou dividir aqui R$3.000 por 12. Quanto que vai dar? R$250. Seria R$250 por mês trabalhado. Só que no caso aqui do seu João, ele trabalhou apenas 11 meses no ano de 2021. Então, eu vou pegar esse R$250 e multiplicar por 11 meses, que foram os meses trabalhados pelo seu João no ano de 2021. Chegamos no valor de R$2.750. Esse é o valor integral de décimo terceiro. O pagamento da primeira parcela é 50% do valor do décimo terceiro. Então, eu vou pegar aqui, esse é o valor cheio, e eu vou dividir por 2. Vamos chegar aqui no valor de R$1.375. Essa é a estimativa de valor que poderá ser pago para o seu João. R$1.375 na primeira parcela do décimo terceiro. Na segunda parcela, eu vou ensinar a calcular em um próximo vídeo, mas vamos seguir aqui para o próximo exemplo prático. Pessoal, o próximo trabalhador é o Felipe. O Felipe foi admitido no dia 20 de 5 de 2021. Salário bruto, R$2.100. Então, vamos lá, na hora de contar o décimo terceiro, a cada 15 dias ou mais dias trabalhados no mês, o trabalhador ganha 1 dozeavos de décimo terceiro. Repara que o Felipe foi admitido no dia 20 de 5 de 2021. Ou seja, no mês 5, ele não conseguiu trabalhar 15 dias. Logo, este mês 5 não é considerado para o cálculo do décimo terceiro. Logo, ele trabalhou no mês 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, levando em consideração que em dezembro ele vai trabalhar normalmente. Neste caso, a quantidade de meses trabalhados pelo Felipe são 7 meses. E aí, como é que a gente vai fazer esse cálculo? Vamos pegar aqui, no caso do Felipe, o salário bruto dele é R$2.100. Eu vou pegar esses R$2.100, vou dividir por 12, vou chegar nesse valor de R$175. No caso do Felipe, ele trabalhou 7 meses no ano de 2021, então eu vou multiplicar por 7, R$1.225. Dividido pela metade, que a primeira parcela é 50% do valor devido, e eu vou colocar aqui dividido por 2, vai dar R$612,50. Esse é o valor da primeira parcela do Felipe. Vamos para o próximo caso prático. O próximo trabalhador é o Pedro. O Pedro, ele foi admitido, olha que interessante, pessoal, no dia 1º de janeiro de 2021. Legal. Só que no caso do Pedro, repare que ele teve o seu contrato suspenso. De quando a quando, Rodrigo? Ele foi admitido e teve ali, hipoteticamente, são todos casos que eu trouxe de forma hipotética, apenas para você entender. Ele teve o seu contrato suspenso logo na admissão, no dia 1º de janeiro de 2021, até o dia 14 do 3º de 2021. Então, foram 2 meses e 14 dias de contrato suspenso. Logo, o Pedro voltou a trabalhar no dia 15 do 3º de 2021 e trabalhou até dezembro normalmente. O salário bruto do Pedro, R$4.200. Repare que quando ele começou a trabalhar, efetivamente, foi no dia 15 de março de 2021. E no mês de março, que é o mês 31, se ele começou a trabalhar no dia 15, ele conseguiu trabalhar mais do que 15 dias no mês de março. Logo, ele ganhou o 13º desse período. Então, quantos meses trabalhados pelo Pedro nesse ano de 2021? Ele trabalhou o mês de março, então ele trabalhou 15 dias ou mais em março, ele ganhou o mês de março, então ele ganhou março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, totalizando 10 meses trabalhados. Vamos agora aqui fazer o cálculo do Pedro. O Pedro tem um salário bruto de R$4.200, dividido por 12, é igual a R$350. R$350 vezes a quantidade de meses trabalhados, que no caso aqui do Pedro foram 10 meses, chegamos no valor de R$3.500, dividido por 2, porque o 13º é pago em duas parcelas e a primeira normalmente é 50%, chegamos na estimativa de valor que poderá ser pago na primeira parcela, R$1.750. Vamos para o último exemplo, que é muito interessante, envolve horas extras. Pessoal, chegamos aqui no Carlos, olha que interessante, o Carlos foi admitido no dia 1º de janeiro de 2021, o salário dele R$1.200, mas repare uma coisa, o Carlos tem horas extras, ele recebe horas extras todos os meses, e aí neste caso, você trabalhador que recebe horas extras, que recebe uma comissão, algum adicional noturno, o que você vai ter que fazer? Tem que fazer a média dos últimos 12 meses, para você estimar mais ou menos quanto que você tem de média de horas extras. Aqui no caso do Carlos, ele tem média de horas extras mensais R$600. Então repara que neste caso aqui do Carlos, ele vai pedir demissão no dia 1º de dezembro de 2021, ou seja, se nós contarmos a demissão até a demissão, ele teve 11 meses de trabalho. Então vamos fazer o cálculo aqui. Rodrigo, mas aqui no caso, eu vou calcular o 13º nos R$1.200, nos R$600, como é que eu faço? Neste caso tem que somar o valor do salário mais a média de horas extras. Neste caso aqui, eu vou pegar os R$1.200, mais R$600, que é a média de horas extras, chegamos no R$1.800. Feito isto, eu vou dividir por 12, vou chegar no R$150 e multiplicar pela quantidade de meses trabalhados pelo Carlos, que no caso são 11 meses. Chegamos aqui no valor de R$1.650, dividido por 2 é igual a R$825. Esse é o valor estimado que poderá ser pago para o Carlos da primeira parcela do 13º. Pessoal, uma última observação. Trabalhadores que recebem salário por fora, normalmente o trabalhador recebe um salário no lerite, mas recebe uma comissão por fora que não consta no lerite, ou até mesmo recebe algum valor por fora. Se esse valor é pago com habitualidade todos os meses, ainda que seja em dinheiro, ainda que não seja depositado na sua conta, se esse valor é pago mês a mês, o seu 13º deve ser calculado, não apenas com o seu salário, mas também com os valores que são pagos por fora, uma vez que eles integram o seu salário. Mas para isso, a grande parte das empresas não integram esses valores por fora no 13º, e o trabalhador acaba saindo prejudicado. Neste caso, tem que entrar com uma ação trabalhista e pedir as diferenças de 13º, férias e FGTS que não foram pagos diante desse valor pago por fora. É o caminho que esse trabalhador, neste caso, deve fazer. E para fechar, uma última observação. Rodrigo, comecei a trabalhar no mês 6, mas a empresa só me registrou no mês 10. Devo receber o 13º a partir do mês 6 ou a partir do mês 10? Se você trabalhou como empregado desde o mês 6, tem que receber o pagamento 13º contado desde o mês 6. Na prática, as empresas não pagam dessa forma. Aí, neste caso, o trabalhador também tem que entrar com uma ação trabalhista para poder buscar os seus direitos. Pessoal, a minha missão aqui é explicar para você, trabalhador, como que é o cálculo para você ter a habilidade, ter a propriedade, que se houver algum pagamento equivocado você buscar o RH, o departamento pessoal da sua empresa, questionar os valores pagos apresentar os cálculos e assim eles explicarem para você porque é a obrigação do departamento pessoal do RH explicar para você, trabalhador, como que eles chegaram nesse valor do 13º salário que foi pago para você. e você, trabalhador, deve entender como é que é feito esse pagamento para que você possa receber os seus direitos na forma da lei. Meus queridos, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Um abraço. Tchau, tchau.